Amor, tu quer que eu te chupe? Quero, agora tu quer? Que marca tu vai querer? Marca de quê? Marca de ketchup E tu tava pensando que era o quê? Segundo as intenções, né? Que coisa é isso, não? Segundo as intenções, meu Deus do céu Tu não tá querendo outras coisas? Não, eu vou no mercado e eu quero saber qual marca de ketchup que você vai querer Tá vendo? Tá vendo o quê? Por isso que tu é um fraco Sou fraco, me respeita, rapaz Tu tá procurando isso aqui, né? Tô procurando Tá Tu me oferece, chega com desintenção, segunda, terceira e depois me o quê? Diz que é ketchup Na sua cabeça que eu cheguei com essa desintenção Cheguei Cheguei, eu perguntei e você queria ketchup Aí tá procurando isso aqui, né? Não, eu não tô procurando nada disso, não Fraco, fracassado Que fraco É tudo que tem a mente poluída, só pensa nisso Dê conta das coisas, meu filho Dê conta das coisas Aí tu quer dizer que eu não dou conta, não? Não, você só fica oferecendo Agora fazer que é bom nada, né? Fazer que é bom nada Vem, agora? Vem, vem Eu vou no mercado agora Eu vou no mercado E não vou trazer nada pra você E não vou trazer nada E não vou trazer nada